Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, nós já lemos os versos 11 a 24, agora nós leremos os versos 1 ao verso 10. Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 1 a 10. Esse texto diz assim, Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica, todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Eu quero pensar um pouco com vocês, sobre o seguinte tema. Como vencer o pecado e viver uma vida pura. Como vencer o pecado e viver uma vida pura. Bom, a primeira coisa que precisamos compreender, para examinar esse texto, é que esta carta foi escrita com um propósito. E o propósito é claro no capítulo 5, verso 13. João está escrevendo para dizer que você precisa ter certeza, segurança da vida eterna. Se você creu em Jesus Cristo, como filho de Deus. Se você creu, você tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, você precisa ter certeza disso. Segurança disso. Bom, mas João não apenas diz que você precisa ter essa certeza, mas dá para você, três evidências claras, de como você pode ter essa certeza. A primeira evidência, nós chamamos de uma evidência do argumento moral. Moral. E ele está presente aí, você pode notar comigo, no versículo de número 9. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Então, santidade é evidência da salvação. Segunda prova, é aqui que nós chamamos, não apenas de prova moral, mas de prova social. Está escrito no verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, a evidência da salvação é o amor aos irmãos. A terceira prova de que você é uma pessoa salva, e você pode aferir a sua própria vida, é o que nós chamamos de prova doutrinária. Olha comigo o verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu filho, Jesus Cristo. Ou seja, o filho de Deus é o Cristo, é o Messias. Você precisa crer nele, para ter vida eterna. Se você crer nele, você tem a vida eterna. Sua segurança está garantida. Hoje, nós só vamos tratar deste primeiro argumento, que nós chamamos de um argumento moral, que é a evidência de uma nova vida que você tem, em Cristo Jesus. Então, eu quero trazer aqui, na análise e na exposição deste texto, quatro grandes verdades. A primeira delas, é o grande amor de Deus, o Pai. Então, vejamos. A motivação para você viver uma vida pura, e vencer o pecado, começa com Deus. E aqui, destaco algumas coisas. Primeiro, o grande amor de Deus, precisa ser notado. Olha como começa o verso 1. Vede, com que grande amor nos tem, nos tem concedido o Pai. João está chamando a sua atenção. Para, olha, observe. O quanto você é amado. Quão grande este amor. Quão extenso este amor. Quão profundo este amor. Quão altaneiro este amor. Quão vasto este amor. Que não pode ser traduzido em palavras humanas. Já dizia o poeta, que ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, ainda que todos os mares fossem tinta, e ainda que todos os homens fossem escritores, nem assim se poderia descrever o grande amor de Deus. Mas vejam vocês, que este amor eterno, imenso, abundante, merecido e provado, precisa ser, além de notado, está escrito que o grande amor de Deus, foi regiamente demonstrado. Você pode perguntar, mas como assim Deus me ama? Que grande amor é esse? E o verso 1, prossegue assim, veja com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, filhos de Deus. Agora, para um pouquinho, como é que você é filho de Deus? De três formas. Primeiro, você é filho de Deus, porque Deus criou você. Ele tem o direito de criação. Segundo, você é filho de Deus, porque você foi adotado na família de Deus. Adoção, era uma coisa muito comum, naquela época como é ainda hoje. Quando uma criança é adotada, por exemplo, ela passa a ter o nome da família que a adota. Ela passa a ter os mesmos direitos dos filhos naturais. se havia dívidas lá para trás, elas são canceladas. É uma nova vida. Então, você foi adotado por Deus como filho. Mas, em terceiro lugar, você é filho de Deus por geração. Você nasceu de novo. Você nasceu de cima. Você nasceu do Espírito. Você é nova criatura. Então, você é filho de Deus, nesse tríplice aspecto. Porque Ele criou você, porque Ele adotou você, porque Ele gerou você. Uma nova geração. Você nasceu de cima do Espírito. Então, veja comigo, que quando você olha para o passado, você vê a bênção da filiação. a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha para trás. Houve um momento que você foi declarado filho de Deus. Quando você olha para o presente, você vê a bênção da apropriação desta filiação. Versículo 2, eu disse assim, amados, agora somos filhos de Deus. Então, para um pouquinho. Não perca este visto não. Você é filho de Deus agora. Olha o privilégio. Olha a honra. Muita gente aí, queria ser filho do fulano, do beltrano, do ciclano, uma pessoa importante, uma pessoa com muito dinheiro, vai ter uma grande herança. Pois você é filho do rei dos reis, você é filho do Deus, todo poderoso. Tudo que existe, é seu, porque você é herdeiro de Deus e com herdeiro com Cristo. Mas, em terceiro lugar, olhando para o futuro, nós vemos não só a bênção da filiação, mas vemos a bênção da glorificação. Olha o finalzinho do verso 2. E ainda não só manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, se nós seremos semelhantes a ele, nós seremos glorificados. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Então, este grande amor de Deus, é que move você, a ter uma vida de santidade e de pureza. Mas, em terceiro ponto, o grande amor de Deus, deve ser correspondido. Olha o verso 3. E a si mesmo se purifica, todo que nele tem essa esperança, assim como ele é, puro. Então, vamos concluir aqui. Ser amado por Deus, ser adotado por Deus na sua família, ser gerado pelo Espírito, como filho de Deus, ter a promessa, de que seremos glorificados, precisa ter uma contrapartida humana. Não dá para você crer nessas verdades, entendê-las, assimilá-las, e viver uma vida descuidada. Uma vida sem compromisso com a santidade. Sem buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, este é o primeiro ponto que João trata conosco. O segundo ponto que eu quero destacar na exposição desse texto, já não é mais o grande amor de Deus o Pai, mas a grande obra de Deus o Filho. A grande obra de Deus o Filho. Então, vejamos. Que João faz uma transição da segunda vinda de Cristo, para a primeira vinda de Cristo. E ele destaca aqui, duas coisas muito importantes. A primeira delas, é que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Olha o versículo 5 do texto. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, vamos compreender isso. Jesus veio ao mundo com um propósito muito claro, muito específico. Ele recebeu o nome Salvador, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Quando o anjo anunciou para os pastores de Belém, o nascimento dele, ele diz, trago-vos boas novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas ainda, está escrito, lá em João 1,29, que Jesus é apresentado por João Batista assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio ao mundo com esse propósito, para tirar o pecado, para vencer o pecado, para termos vitórias sobre o pecado. Porque o pecado é maligníssimo, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus veio para quebrar o poder do pecado na sua vida, para limpar você do pecado. Essa é a obra dele, foi isso que ele veio fazer. Agora, em segundo lugar, qual é a grande obra do filho? Primeiro, tirar os pecados. Segundo, olha o versículo 8, a parte B, parte B do versículo, para isto se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, ele veio para tirar o pecado, e veio para destruir as obras do diabo. É preciso entender isso, amados irmãos, porque, qual é a obra do diabo? Primeiro, moralmente, tentar para o pecado. fisicamente, infligir enfermidades, intelectualmente, induzir ao erro. e Jesus veio para destruir as obras do diabo. Talvez a palavra destruir, precise um pouco de esclarecimento, para ficar mais fácil o entendimento. Porque na nossa língua portuguesa, destruir, é, acabar. Talvez seria aniquilar. Deixar de existir. Mas a palavra destruir, na língua original, significa, é, privar de força, e tornar inoperante. Porque nenhum de nós, é, pensa, ou acredita, que o diabo está, hoje, sem ação. É, você vê a ação do diabo, em todo canto. A maldade, na violência, na, promiscuidade da sociedade, não é verdade? Mas, na sua vida, você que creu em Jesus, na sua vida, você que nasceu de Deus, que é filho de Deus, membro da família de Deus, Jesus se manifestou, para tornar, inoperante o poder, do diabo, do diabo, na sua vida. Você foi arrancado, da casa do valente, você foi arrancado, do império das trevas, você foi arrancado, da potestade de Satanás, você agora, está escondido, com Cristo, em Deus, nas regiões celestes, agora, você, está coberto, com toda a armadura, de Deus, de tal maneira, que se você, é nascido de Deus, Deus guarda você, e o maligno, não toca você. Louvado, seja Deus, o Senhor Jesus, se manifestou, para fazer isso, destruir, as obras do diabo. Então, você não tem que ser, mais capaz do diabo, você não tem que ser, mais escravo, do diabo. foi para a liberdade, que Jesus Cristo, libertou você. Mas agora, vamos a terceira verdade, a terceira verdade, desse texto, é a grande, malignidade, do pecado. E eu quero destacar aqui, cinco verdades, são cinco fatos, aqui nesse texto, sobre a grande, malignidade do pecado. Primeiro, a essência do pecado, olha comigo, versículo 4, todo aquele, que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado, é a transgressão da lei. A ideia aqui, irmãos, é, a ideia de, a palavra grega, é a palavra, anomia, e, é a ideia de, sem lei, é, é a ideia da, ilegalidade. o pecado, é uma transgressão da lei, a lei é o princípio, a lei é a norma, o telefone hoje, o microfone hoje não está legal, está dando soquinho. A lei, é a regra, é o preceito, é aquilo que você, precisa fazer. O que é pecado? Deus dá uma norma, Deus dá um princípio, Deus dá uma ordem, Deus dá uma orientação, e diz, eu não quero, eu não me submeto, eu não me rendo, eu sou insubmisso, eu não quero, julgo sobre a minha vida, eu não se reprima, é a ideia de que você, não quer, que Deus governe a sua vida, portanto o pecado, é rebelião, é rebelião, é achar que, há uma ditadura, do relativismo, que você vai seguir, então, todo pecado, é uma transgressão da lei, todo pecador, é um rebelde, ele não quer se submeter, ele não quer se, curvar, a autoridade, de Deus, nem da palavra de Deus, segundo ponto, além da essência do pecado, esse texto fala da, ação do pecado, olha o verso 5, sabês também, que ele, se manifestou, para tirar os pecados, e nele, não existe pecado, agora vamos entender isso, se Cristo, se manifestou, para tirar o pecado, e destruir as obras do diabo, a ação do pecado, é insurgir-se, contra a obra de Cristo, está claro isso, se ele se manifestou, com um propósito, que é, tirar o pecado, e destruir as obras do diabo, quando eu, peco, deliberadamente, eu estou querendo, me insurgir, contra o que isso fez, estou querendo, anular a cruz, essa é a ação do pecado, é uma rebelião, não só contra a lei, é uma rebelião, contra a obra de Cristo, por isso, o pecado é tão maligno, tão perigoso, tão sutil, terceiro ponto, a razão do pecado, olha o verso 6, todo aquele, que permanece nele, não vive pecando, todo aquele, que vive pecando, não o viu, nem o conheceu, então, preste atenção nisso, Jesus, Jesus e o pecado, estão, em conflito permanente, eu não posso, permanecer em Jesus, e praticar o pecado, ao mesmo tempo, como eu não posso, dar frutos, sem permanecer na videira, não dá para coexistir, para existir ao mesmo tempo, permanecer em Cristo, e viver no pecado, toda vez, que eu opto, pelo pecado, eu escolho o pecado, eu me captulo ao pecado, eu me rendo ao pecado, eu estou me desligando, dessa permanência em Cristo, é óbvio, portanto, que você e eu, não temos a capacidade, de vencer o pecado, por nós mesmos, pela nossa capacidade, pelo nosso poder, pelo nosso esforço, pelos nossos recursos, eu preciso permanecer em Cristo, a não ser, que eu permaneça nele, eu vou me render ao pecado, quarto lugar, a origem do pecado, olha o capítulo 8, versículo 8, a parte A, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo, vive pecando, desde o princípio, então veja bem, que pecar, é obedecer, àquele, que vive pecando, desde o princípio, em lugar, de obedecer a Deus, em outras palavras, você tem duas fontes, duas origens, para você obedecer, ou você obedece a Deus, ou você obedece o diabo, se você obedece a Deus, você não vive pecando, se você obedece o diabo, você vai pecar, e você vai mostrar, sua procedência, agora vamos entender, algo muito importante aqui, é, versículo 8, a, diz, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, você pode estar dizendo, meu Deus, então eu estou frito, então, então eu procedo o diabo, porque eu peco, o que eu faço? Quem não peca aqui? Mas, o entendimento, tem que ficar nessa palavrinha aí, todo aquele que, versículo 8, todo aquele que pratica o pecado, não é pecar, é praticar o pecado, o que é praticar o pecado? Então, eu queria esclarecer isso, para não haver dúvida, no seu coração, então vamos comigo lá, no capítulo 1, só, uma página antes aí, dê uma lidinha comigo, no versículo 8, 1,8, vamos juntos comigo? Se dissermos, juntos comigo, se dissermos, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade, não está em nós, agora o versículo 10, se dissermos, que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra, não está em nós, ou seja, quem afirmar, que não pecou lá atrás, e quem afirmar, que não peca hoje, é mentiroso, agora, qual a diferença, entre pecar, e viver, na prática do pecado, e praticar o pecado? Pecar, para o crente, para o filho de Deus, é um acidente, praticar o pecado, é um costume, é um hábito, é uma prática contínua, a palavra, no grego, está no, chamado, presente contínuo, vive pecando, 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 por exemplo, você levanta todo dia de manhã, a maioria de nós, toma um banho, toma um café, escova os dentes, antes de tomar o café, depois escova de novo, depois sai para o trabalho, depois almoça, depois, vem em casa, toma um banho, faz um lanche, ou janta, e dorme, e acorda, e etc, tudo de novo, isso é o que? Hábito, isso é prática, isso é comum, isso é constante, isso é rotina, praticar o pecado é isso, não é que, de vez em quando, você dá uma escorregada, dá uma fraquejada, fala uma coisa, que não devia falar, pensa uma coisa, que não devia pensar, faz uma coisa, que não devia fazer, e se arrepende, meu Deus, me perdoe, e toma caminho de volta, e vamos para frente, se você, vive, diz aqui o texto, versículo 8, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo, vive pecando, o crente, não vive pecando, o crente peca, mas o crente, não vive pecando, então, você tem aqui, tem alguém aqui hoje, que está vivendo o pecado, peca, e torna pecar, e é natural, e é comum, e ele não se arrepende, não fica triste, e bola para frente, porque está continuando a pecar, para um pouquinho, quem é seu pai? de onde você procede? Bom, bendito seja Deus, quinto ponto, é que é, a vitória sobre o pecado, olha o versículo 5, então de novo, sabeis que toda, sabeis, também, que ele se manifestou, para tirar o pecado, e eu pergunto a você, como é que Jesus, tira o pecado? A Bíblia diz, que o sangue de Jesus, nos purifica, de quanto pecado? Todo pecado, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, o sangue de Jesus, é poderoso, para tirar o pecado, e tornar-nos mais alvos, do que a neve, louvado seja Deus, bom, então vamos ao último ponto, quarto ponto, que eu quero destacar, nesse texto, o quarto ponto, desse texto, é que, há uma grande impossibilidade, dos filhos de Deus, viverem na prática, do pecado, grande impossibilidade, primeiro, a prática da justiça, é a verdadeira imitação, do Deus justo, olha o verso 7, filhinhos, não vos deixeis, enganar, por ninguém, aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo, o que ele está mostrando aqui? que, o fazer, é a prova do ser, o fazer, é a prova do ser, quem é nascido de Deus, e Deus é justo, esse é justo, esse pratica a justiça, agora é hora de você parar, e pensar, e fazer uma análise, da sua própria vida, e botar o prumo de Deus, aí no seu coração, suas obras, são obras de justiça? você é justo, que foi justificado, justificado, pelo sangue do cordeiro, justificado, por aquilo que Cristo fez, por você, você foi declarado justo, mas, quem é declarado justo, pratica a justiça, aquele que não pratica a justiça, não é filho de Deus, que é justo, porque o filho, tem a mesma natureza, do pai, segundo, a prática do pecado, é a verdadeira, identificação com o diabo, está escrito aí, no versículo 8, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, se a prática da justiça, é a imitação de Deus, a prática do pecado, é a imitação do diabo, se alguém procede do diabo, vai continuar pecando, se alguém procede de Deus, vai continuar praticando a justiça, as duas coisas, não se misturam, luz e trevas, não coexistem, o bem e o mal, não coexistem, a justiça e a injustiça, não coexistem, em outras palavras, é a prática, que identifica, a paternidade, é a prática, que identifica a paternidade, quem que você é filho? Dá uma olhadinha na prática, e a resposta está aí, terceiro lugar, a prática do pecado, é impossível, para os filhos de Deus, olha o verso 9, todo aquele, que é nascido de Deus, não vive na prática, de pecado, pois o que permanece nele, é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, então, ele está dizendo, que não pode viver, na prática do pecado, por duas razões, primeiro, primeiro, porque permanece nele, a divina semente, qual que é a divina semente? É a palavra de Deus, se a palavra de Deus, permanece no seu coração, você foi gerado, de uma semente santa, segundo, você não pode, permanecer no pecado, viver na prática do pecado, porque você foi nascido de Deus, você tem uma nova natureza, a natureza do seu pai, é de santidade, e não de pecado, então, João está mostrando, a absoluta impossibilidade, de um crente, viver na prática do pecado, porque ele foi gerado, da divina semente, e porque ele é filho do Deus, que é santo, e último lugar, último lugar, os filhos de Deus, e os filhos do diabo, são conhecidos, por suas obras, então, só tem duas possibilidades, ou o cidadão é filho de Deus, ou ele é filho do diabo, não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via, olha o verso 10, nisto são manifestos, os filhos de Deus, e os filhos do diabo, todo aquele, que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele, que não ama seu irmão, então, duas evidências, de que você é filho de Deus, você pratica justiça, você ama seu irmão, você é filho de Deus, como é que eu posso saber, que uma pessoa é filho do diabo, ela não pratica justiça, e ela não ama seu irmão, não é filho do diabo, o diabo não sabe amar, só sabe odiar, o diabo não sabe, o que é santidade, só sabe o que é, devassidão, iniquidade e injustiça, então, amados irmãos, o que é que esse texto, está querendo mostrar para nós, é que, não há possibilidade, existir uma vida assim, em zona neutra, cinzenta, ou é luz, ou é treva, ou é amor, ou é ódio, ou é justiça, ou é injustiça, ou é filho de Deus, ou é filho do diabo, não tem conversa, é simples assim, é radical assim, concluindo, Jesus disse, você conhece uma árvore, de que maneira? Pelos frutos, pelos frutos conhecereis, aquele que, vive na prática do pecado, ele contraria o propósito, das duas vindas de Jesus, Jesus veio primeiro, para tirar o pecado, e ele virá, a segunda vez, para nos glorificar, seremos semelhantes a ele, vemos como ele é, então, não há chance, de alguém viver, na impiedade, e morrer, piedosamente, ninguém morre em ímpio, e ressuscita, santo, aqui, então, fica a proposta, para você e para mim, nós, podemos, e devemos, viver uma vida, de vitória, sobre o pecado, e uma vida de pureza, porque, nascemos de Deus, somos filhos de Deus, gerados da divina semente, e o Senhor Jesus, veio, para nos limpar do pecado, para destruir, as obras do diabo, e para nos salvar, nos perdoar, e enfim, quando voltar, nos levar para a glória, para vivermos com ele, porque seremos semelhantes a ele, e vê-lo émos, como ele é, que Deus nos abençoe, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto